Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa novena Maria Passa na Frente. E sabemos, temos rezado durante todo este mês de julho e continuaremos pedindo a poderosa intercessão de São Bento, para que ele também interceda por nós, a cruz redentora do Senhor, seja ela força, sustento para também carregarmos as nossas cruzes. Maria Santíssima intercede por nós, Nossa Senhora vai passando a frente e por isso te acolho em mais um dia da nossa novena. E não se esqueça, mande também para mim o seu testemunho, a sua intenção de oração. Tem alguém que pediu a sua oração? Por quem você precisa rezar? Escreva para nós, mande uma mensagem, Anote agora o nosso WhatsApp 11 913 00 9207 e me faça conhecer a sua intenção de oração. Eu quero ler o seu testemunho, porque tem sido sempre um tempo de muita graça. Com São Bento, para que ele interceda por nós este mês de julho, com a Virgem Maria. Não deixemos nunca de pedir Maria. Passa na frente e iniciemos então mais um dia da nossa poderosa novena. O Papa Francisco ensina que Maria vela por todos e cada um de nós, como mãe e com uma grande ternura, misericórdia e amor. Um cristão sem Maria está órfão. Também um cristão sem a igreja é um órfão. Um cristão precisa destas duas mulheres, duas mulheres mães, duas mulheres virgens, a igreja e a Mãe de Deus. Estamos começando a nossa Novena Maria Passa na Frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, nono dia da nossa novena perpétua, pediremos, Maria, passa na frente da minha vida. Hoje temos a alegria de pedir a intercessão poderosa de Nossa Senhora pela nossa vida. A vida é dom precioso. Deus concedeu a vida aos nossos cuidados e, de fato, sozinhos teremos dificuldade de bem conduzir os nossos dias. Por isso estamos aqui pedindo, Maria, passa na frente da minha vida, para que eu viva plenamente tudo aquilo que o Senhor espera de mim. E também neste dia, rezemos ao Divino Espírito Santo, pedindo sabedoria, graça, discernimento, para bem conduzir a nossa vida. e, por isso, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos que Nossa Senhora passe na frente da nossa vida. Maria, passa na frente da minha vida. Maria, passa na frente dos meus anseios e dos meus receios. Maria, passa na frente das minhas intenções e necessidades. Maria, passa na frente dos meus pensamentos e das minhas vontades. Maria, passa na frente das minhas lembranças e da minha memória. Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas posturas. Maria, passa na frente das minhas noites e dos meus dias. Maria, passa na frente de tudo o que é importante para mim. Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas palavras. Maria, passa na frente do que sinto, de como estou e do que preciso. Maria, passa na frente de tudo o que ainda me resta a fazer e ser. Maria, passa na frente da minha luta contra o pecado. Maria, passa na frente da minha vocação, a santidade. Peça a Nossa Senhora também hoje, pela sua intenção particular, a sua necessidade, neste dia, sobre sua vida. E agora reze comigo esta poderosa oração de Maria, passa na frente. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes, muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, alegria. Rezarmos mais um dia da nossa novena. Maria passa na frente, pedindo a intercessão poderosa de Nossa Senhora. A mãe que intercede pelos seus filhos e filhas. E Jesus nos contando esta parábola do semeador, falando da terra do nosso coração. Alguns terão esse coração, em que virão logo as adversidades da vida e vão roubar as sementes. Outros têm uma fé muito rasa, sem uma grande experiência com Jesus, e por isso até brotam alguns frutos, mas logo eles morrem. E outros ainda. Estes somos chamados a ser estes, que têm um coração acolhedor, uma vida que se abre à graça de Deus, e por isso a graça nos encontra. A palavra vem ao nosso encontro e produz ali muitos frutos. Abramos nossa vida a Deus, como fez a Virgem Maria, apesar das adversidades, as dificuldades e acreditemos que nós somos este lugar onde pode estar o Senhor e todo fruto da graça virá, nos encontrará. E não deixemos de pedir, Maria, passa na frente! A oração de Nossa Senhora O Magnificat é um cântico entoado, recitado frequentemente na liturgia eclesiástica cristã. Ele vem diretamente do Evangelho, segundo Lucas, onde é recitado pela Virgem Maria, na ocasião da visitação a Isabel. Após Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. Quando esta louva Maria por sua fé, Maria entoa, então, o Magnificat como resposta. E nós agora vamos também entoar como Maria este cântico de louvor a Deus, agradecidos ao Senhor por mais este dia em que vivemos a nossa novena, Maria passa na frente. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, o poderoso fez por mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como estava prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero rezar também esta Ave Maria por você, pela sua intenção, sua vida. Por isso, junto do coração de Nossa Senhora, digamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Passando na Frente Quando eu e meu esposo planejávamos aumentar a família, eu fui surpreendida com a ausência de ciclo menstrual. E os médicos, à época, me diagnosticaram com a menopausa precoce. Inclusive, eu fui às duas maiores clínicas de fertilização aqui da minha cidade e escutei que não havia tratamento a fazer. Até porque, cinco anos atrás, eu tinha sido submetida a uma cirurgia de cisto no ovário e eu não tenho uma trompa no ovário. Então, isso fosse só, já dificultaria. Então, eu fui na minha médica, que eu visitava de rotina de ginecologista, e ela falou assim, ou não a gente já tem, vamos atrás do sim. Eu senti que naquele dia, ela estava ungida por Deus. porque os exames que eu lia, diziam mesmo, as taxas de referência diziam que eu não podia engravidar. Mas, para a minha surpresa, depois de cinco, seis meses, eu engravidei naturalmente, sem fazer nenhum tratamento. Depois de ter engravidado, de um, um ano e dois meses depois, eu engravido da outra. Então, foram dois milagres, né? Segundo o médico, a época, quando eu mostrei o resultado do exame, do meu primeiro filho, ele disse, se você estiver grávida, saiba que você tem um milagre aí dentro. Então, eu tive dois milagres, e hoje estou aqui para testemunhar. O fato é que eu estou aqui hoje, para agradecer, a Deus, a Nossa Senhora, e agradecer esse canal, a Rede Vida, que entra nas nossas casas, levando a Palavra de Deus, em vários horários, durante o dia, quando nós estamos angustiados, e precisamos de um polo. Aqui estão as minhas duas bênçãos, meus dois milagres. Graças a Deus, nós não desistimos. Se eu tivesse feito que os médicos, a época, orientaram, de fazer a evolução hormonal, eu teria evitado a gravidez. E, graças a Deus, meu círculo voltou, oramos muito, joelho no chão, eu, meu esposo Rafael, a minha mãe, Maria de Socorro, a minha tia, Vrani. Eu fico muito feliz, em conhecer a sua história, receber o seu testemunho, o seu pedido de oração. Por isso, eu tenho certeza também, que você, que ainda está aqui, perseverando comigo, dia após dia, um dia também, vai escrever para mim, partilhando a sua história, o seu testemunho, a sua graça alcançada. E se você quiser partilhar a sua história de vida, dar o seu testemunho, fazer o seu pedido de oração, não perca tempo, não deixe de escrever, e ajude a conhecer o seu testemunho, a sua história, a sua intenção de oração. Você pode ligar para nós no 11-4200-8080, ou para o nosso número exclusivo de WhatsApp, que é 11 também, 913-00-9207, e junto de Nossa Senhora, para que eu te conheça, e conheça também a sua história de vida, escreva para nós, mande para nós o seu testemunho. Todos os dias, nós recebemos milhares de mensagens, mensagens, cartas, e também e-mails de todo o nosso país. E muitas dessas mensagens que nós recebemos são de testemunhos, coisas bonitas, histórias de vida, que nós recebemos dessas pessoas que estão, ou estiveram às vezes internadas em hospitais, que viveram lutas e dificuldades na sua vida, no seu caminho, e que viveram também aqui através da programação da Rede Vida, uma companhia, um sustento, uma força para seguirem. Força na fé deles. E a Rede Vida tem sido este canal também de instrumento da graça de Deus. Dia e noite, muitas televisões estão ligadas aqui na Rede Vida, acompanhando a nossa programação, rezando com a gente, assistindo os nossos programas, celebrando as missas, rezando os textos, os programas, as novenas. Por isso, nesse momento, eu sei que muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo agora, diretamente dos hospitais. Elas contam com a nossa intercessão, com uma palavra, amiga, com a palavra do Senhor, que chega a muitos corações. Eu acredito, realmente, essa é a importância da Rede Vida, esse canal, chamado Canal da Família. Por isso, eu quero fazer um apelo a você, que talvez ainda não seja nosso benfeitor. nós estamos realmente precisando da ajuda de vocês, para continuar essa missão. Eu convido você a contribuir, fazer parte deste nosso grupo dos filhos de Maria, para que a nossa novena Maria passe na frente, e toda a programação da Rede Vida continue acontecendo, chegando até aí a sua casa. Por isso, se você pode, caso você ainda não seja nosso benfeitor, ligue agora mesmo para o 11-4200-8080, ou se você quiser saber de outra forma, quais as maneiras possíveis para você contribuir conosco, acesse o nosso site, pelavida.redevida.com.br, e aí você vai também encontrar ali muitas formas das quais, ou com as quais, você pode fazer a sua contribuição. Seja também você um filho de Maria, porque nós contamos com você. Benção do Santíssimo E hoje eu quero agradecer a três outros filhos de Nossa Senhora que se tornaram benfeitores aqui da nossa novena Maria. Passa na frente, e eu rezo por você, Laiane Solon de Teresina, no Piauí, também Lourdes Vieira de Souza, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e Leilana Maria Lopes Videira, de Mazagão Velho, no Amapá. Deus abençoe vocês muito, muito obrigado. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeçamos a Jesus por este dia, agradeçamos ao Senhor por sua proteção e misericórdia sobre todos nós, pedindo as graças do coração de Jesus sobre a nossa vida. E eu peço a você que neste momento pegue a sua água, os objetos que você quer que sejam abençoados, e eu farei esta bênção agora na presença de Jesus, sobre a água e todos os objetos que você agora apresenta. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água, criatura vossa, abençoar também a todos os objetos que nós apresentamos, para que esta criatura sua, sendo tomada, levada aos enfermos, trazida e aspedida em nossas casas, nos ajude a recordar a sua misericórdia, bondade e amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você puder, tome um pouco desta água, guarde-a, leve-a também aos enfermos, e vamos pedir agora estas bênçãos de Jesus sobre nós, sobre este nosso dia da novena, Maria que vai passando à frente, intercedendo por nós, intercedendo pela nossa vida, e agora Jesus que nos abençoa, que abençoa você, sua casa, o lugar onde você está. Peça a Jesus agora esta bênção, creia no poder de Jesus sobre a sua vida neste instante, e que desça sobre você, o lugar onde você está, sua saúde, família, sua caminhada, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dezena do Terço de Maria Passa na Frente Olá meus irmãos e irmãs, e eu quero rezar com você e por você, mais uma dezena do nosso Terço Maria Passa na Frente, pedindo que Nossa Senhora interceda pela nossa vida, a vida é dom precioso de Deus, pertence ao Senhor, mas está aos nossos cuidados confiada, por isso nós temos que cuidar bem dos nossos dias, viver bem este dom de Deus, que está confiado a nós. Por isso rezamos esta dezena do nosso Terço, pedindo que Nossa Senhora passe na frente da nossa vida, e diga comigo, reze comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós pedimos, Maria, passa na frente da minha vida, Maria, passa na frente do casamento, Maria, passa na frente dos que sofrem com relacionamentos abusivos, Maria, passa na frente para que acabem as brigas nas famílias, Maria, passa na frente dos que têm baixa autoestima, Maria, passa na frente de todos aqueles que vivem em situações de ruas, que moram nas ruas, Maria, passa na frente para que eu tenha um coração que seja agradecido, Maria, passa na frente dos profissionais da educação, Maria, passa na frente da minha realização pessoal, Maria, passa na frente de todos os nossos governantes, intercede mãe pela nossa vida, intercede, passa na frente de todas as nossas causas e necessidades particulares, aquilo que estamos passando em nossa vida, aquilo que estes teus filhos e filhas oferecem ao teu coração de mãe, e que o Deus Todo-Poderoso olhe para você, proteja a tua vida, te faça feliz, te faça consciente deste dom precioso que é a tua vida, e ele lance sobre você a graça do Espírito Santo, para que você permaneça fiel e viva bem os teus dias, e ele te abençoe e te guarde, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Estamos encerrando mais um dia da nossa novena, Maria, passa na frente, eu agradeço a você por ter vivido este dia comigo, estou feliz por isso, quero lembrar você que estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às duas da manhã, às oito da manhã, sábado às onze, e domingos às seis e meia da manhã, é uma alegria poder contar com você todos os dias aqui, pedindo a proteção de Nossa Senhora sobre a nossa vida, e eu quero te pedir, lembre-se, escreve para mim, manda o seu testemunho, você pode mandar para o nosso site, pelavida.redevida.com.br, ou através do nosso WhatsApp, 11 9 1300 9207, e sigamos firmes, pedindo com alegria, Maria, passa na frente. Música Música Música